Vai em download. Clica. Procura a pasta. Clica uma vez. Aperta em extrair aqui o de vocês. Vai pedir a senha e você coloca. Pressiona na pasta com. DTS preferi. Aperta em colar. Aperta lá em sema. Aperta em memória interna. Aperta em Android. Aperta agora em data. Aperta em OK. Aperta em usar resta pasta. Agora é só aperta nesse prancheta e ser feliz. Espero ter ajudado. Deus te abençoe.